Tá legal, gente, o Ranger Vermelho, ele me chamou aqui, na base do Vodheim, sei lá porquê, mas eu vim buscar, né, vim chamar ele, então, tá legal, deixa eu... Tá, não tem folha aqui, tem alguma coisa... Tá, o Ranger Vermelho tá ali, tá legal. Ranger Vermelho, por que você tá aqui? Ranger Vermelho? Oi? Oi? Oi, jovem, que bom que você chegou, me dá o ombrinho, deixa eu chorar um pouco aqui. Ai, ai, credo, credo, sai, 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 sai. O que foi? Eu só quero chorar um pouco, eu tô triste, não tá vendo que eu tô triste? Triste, triste por quê? Ai, é uma longa história, olha, é o seguinte, eu te amei aqui porque eu preciso muito da sua ajuda, você não faz ideia. Ajuda no quê? Pera, por que especificamente aqui? Você não tem uma central dos Ranger Vermelho? Então, eu vim aqui porque o Void Knight estava aqui, e ele me chamou, e lógico que eu vim, eu precisava prender ele, é o Void Knight. Você entende, não é? Mas como que ele tava aqui, ele não tinha sido preso? Ai, eu já não sei, ele não foi preso, ele, sei lá, fugiu, porque preso ele não tava. Caraca, isso é sério? É sério, e ele tava aqui, e eu enfrentei ele, eu até tentei, só que ele tava muito forte, e ele acabou roubando todos os meus poderes, Eu não tenho mais nada, só essa carcaça de Power Ranger inútil. Ele roubou seus poderes, me, pera, me bate aí, deixa eu ver uma coisa. Mano, olha só que sou aqui, o culeira. Parece uma cóssega, uma cóssega. Para, não tá ajudando não. Foi, foi mal, foi mal, foi mal, Ranger Vermelho, foi mal, foi mal. Tá, tá, mas o que, como é que eu poderia te ajudar dessa forma? Por que você me chamou aqui, afinal? Olha, sinceramente, do jeito que eu tô agora, até você, do jeito que tá, é mais forte que eu. Então, eu iria te pedir ajuda pra destruir os capangas e o Void Knight, pra poder, pra os meus poderes, entendeu? Mas eu sou só eu, eu não sou Power Ranger. Eu sei, mas olha, eu não vou te deixar na mão assim também, olha, você pode usar isso. Uma, uma, uma espada. Com certeza, e com essa espada, a espada do Ranger Vermelho, o Ranger é mais forte, quer dizer, eu era o Ranger mais forte. Mas enfim, com essa espada, você vai conseguir, com certeza, derrotar os capangas e o Void Knight, garoto. Você só precisa acreditar. Acreditar, eu preciso, como é que é aquela coisa? Ter fé. Isso, isso, tenha fé, garoto. Tá, tá legal. Traga de volta os meus poderes. Tá, tá bom, mas olha, antes de eu sair, você precisa esconder em algum lugar. Tá legal, deixa eu ver, isso daqui é um lugar válido? Eu acho que é, vem aqui, ó, aqui embaixo. Tá, deixa eu, peraí, aqui fica escondido aqui, é meio pesquisito, não acha não? Não, aqui, olha, vem aqui, vem aqui embaixo. Ui, vem, pode vir. Garantido, super, super salvado. Tá legal. Deixa eu ver se você tá escondidinho aí. Oi, tudo bem? Eu tô aqui, tô aqui. Beleza, tudo bem. Se alguém te achar, eu venho correndo aqui e dou uma espadana nele, beleza? Beleza, vai lá, garoto. Tá legal. Eu tô indo, eu vou pegar os poderes. Ai, eu tô indo nessa, eu tô nessa. Tá legal, vamos nessa. O Void Knight deve tá por aqui. Tem um Megazord gigante aqui, ó, aqueles colimão feitos dele. Tá legal. Void Knight! Quem é você, garoto? O que você quer comigo, ô? Eu sou o Luan, e eu vim te derrotar pra pegar os poderes do meu amigo de volta. Você, do jeito que você tá aí, todo franguinho, todo franguinho, nada. Eu tenho uma espada, eu tenho uma Mega Espada. Quem te deu essa espada aí? Essa espada me é familiar. O Rage Vermelho me deu essa espada. O Rage Vermelho, aqueles é ninguém. Ah, entendi, muito bem. Você é um enviado por ele, não é? É, é isso mesmo. Eu vim recuperar os poderes dele, e a dignidade também. Entendi, recuperar os poderes dele, muito bem. Mas saiba que não vai ser tão fácil assim, garoto. Como não, é só de bater, olha, vem aqui, vem. Não, 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 calma. Antes de me bater, você vai querer enfrentar os meus capangas primeiro. É, capangas. Olha, eu tô no seu trono, legal. Saia daí, saia daí. Isso nem é meu lugar, garoto. Mas não é um trono, é um sofazão, velho. Atrás dele, atrás dele. Acabe com ele. Eles não são nada, eu acho que de perigo não. Nem parece o seu de verdade. O quê? Vai pra cima deles, quero ver se você dá conta. Eu acho que eu dou. Olha aqui. Toma, 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 toma. Eu acho que nem são seus de verdade, hein? Eu acho que são mais falsos. Não são meus sim, cala a boca. Você não sabe de nada. Então, o que acha disso daqui, ó? Um pouquinho mais pra você. Aí também não vale, né? Eu sou só humano, não sou Power Ranger. Eu não tô nem aí, eu sou Vandknight. Eu sou maléfico, do mal, das trevas. É isso que eu faço. Do mal, do mal nada. Isso daqui é de péssima qualidade. Péssima qualidade, é? Vai, quero ver você derrotar. Você que é de péssima qualidade. Ah, você? Eu sou de péssima qualidade? Você usa roxo, meu irmão. Você, você usa, usa um traje falso de Power Ranger. O quê? Calha a boca e trate de lidar com os meus capangos. Muito mais legal usar amarelo ou vermelho. É, com certeza. E seu traje e esse moletomzinho feio aí. Vem que dói. Ah, você... Ah, é? Não, não, não. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Você vai ver, então. Não, é porque assim, eu não sou Power Ranger super treinado há anos e séculos, né? Ah, percebi. Entendi, viu? Aí, você não... Você podia dar uma ajudinha aqui, né? Pelo menos, só pra não ficar tão difícil. Eu te ajudo... É, tá, você é o Void Night. Agora você pede minha ajuda, né? Você é o Void... Como assim agora? Eu nunca pedi sua ajuda? É, você pediu ajuda pra mim agora. Ah, palhaço. Legal. Eu já tô quase acabando com eles, eu acho. Não sei. Vamos, pessoal. Acaba com ele. Que dificuldade é essa? Vocês são 100. Ele é só um. É, eu sou só um, mas eu tenho... Mas eu tenho tempo pra enfrentar todo mundo aqui, olha. Eu vou até te dar uma marcha muscata. Vai, cadê que vocês não tão conseguindo derrotar ele? Que vergonha. Que vergonha pro Void Night. Que vergonha pro Void Night. Vem aqui. Vem aqui. Ah, esses bichos tão meio fortes, né? Ah, é claro que eles tão fortes. Eles são os meus capangas, afinal. Ah, isso daqui é palhaça. Isso daqui é joguinho de criança. Ah, quer saber? Eu tô... Eu tô muito bravo já com você. Toma essa. Toma essa. Aqui, ó. Que força é essa? Toma, 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 toma. Frango assado. Como foi que você fez isso com todos os meus cem capangas? Que cem eram no mínimo, eram no máximo uns quinze. Quem é você, garota? Eu sou o Luan e você não tá no preparo pra me enfrentar, viu? Ô cavaleiro sombrio, cavaleiro do Void. Ah, é? Então, vem no soco aqui então comigo agora. Vem, vem então, vem então. Vem, 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 ó, 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 ó. Toma essa, 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 vem aqui, 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 chega, 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 Ó, tá aqui, ó, Ranger Vermelho, tá vendo? Ai, sou eu, ai, machucou Você tá? Pera, Boyd Night, você tá dispensando de Ranger Vermelho por quê? Não, quis se disfarçar, o quê? Eu, eu sou o Ranger Vermelho de verdade, garoto Eu tava te, como vocês chamam, essa galerinha nova, né, essa juventude É te trolando, entendeu? Pera, Ranger Vermelho Você tá? Pera, deixa eu ver, qual que é o seu poder mesmo? Ah, meu poder, você tá falando de isso aqui? É, isso, pode, pode me dar ele aí um pouquinho, só um minuto Ué, você quer isso aqui, emprestadinho? É, emprestadinho, eu só quero ver, eu só quero ver, eu quero ver Ah, então eu comprei, dá uma olhada aí e me devolve, hein Tá, tá bom, olha, olha que legal, né Tá vendo, eu sempre tava com os meus poderes, era tudo mentira, eu tava te trolando desde o começo O Adnet tá preso, cara Olha, olha que engraçado, seria muito, olha, olha, isso aí, um pouco de poder pra lá Ah, opa, opa, opa Garoto, pera aí, usa isso dessa forma não, ó, calma aí Opa, 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 vem aqui, eu vou te pegar, Ranger Vermelho, vem aqui Vem aqui, toma essa, eu vou te pegar, Ranger Vermelho, você vai ver, você vai ver Ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Tchau.